Meninas, estou aqui na Piano Kim, que fica no Shopping Tears, na loja 54, 59. Dentro do Shopping Tears, gente, olha só, fica bem na entrada mesmo. Ali do outro lado, a gente tem o porto, entrou, não tem erro, gente. É o box 54, box 59. E aqui, ó, tem uma abertura, uma entrada aqui dentro do Shopping, que sai pra lá das bancas. Então, não tem erro, vocês logo vão localizar esse box aqui, que trabalha com plus. Vocês sempre me pedem plus, Giane traz plus pra gente, não sei o quê. Gente, eu não conhecia esse box e eu achei, assim, o preço super barato, sacoleiras, varejo, de plantão. Vale a pena conferir, porque o precinho tá super bom. Olha, que bonitinha. Então, a maioria das peças aqui, tudo viscolaicra. É um tamanho único, plus, que vai vestir aí do 44 até o 58, dependendo da peça, chega até o 58, do seu biotipo, enfim. Mas é um tamanho plus aí, que com certeza vai atingir do 44 até o 48, 50, isso certeza. Olha, essas blusinhas, gente, a malha é super fresquinha pra você usar aí no verão. Olha que bonitinha, ó. Você que gosta de uma peça mais larguinha, também tá valendo, né? Porque é plus que você não vem. Às vezes a pessoa quer uma peça mais larguinha, não gosta daquela coisa toda grudada no corpo, né? Ó, 10 reais, gente, olha. Essa numa outra cor. Olha que legal. Essas blusas, se elas são maiores, né, mais compridinhas, ó, fica bem bacana se você usar com uma calça de cirrê preta, aquelas leggings de cirrê. Fica bem bonito. Gente, aqui tem uma arara, olha, 9,50. São as regatinhas de viscolaicra. Olha, quanta cor que tem dessa regatinha, que é super básica. Dá pra você colocar por baixo daquelas blusinhas mais transparentes, né? Às vezes a pessoa não gosta de usar o cropped de renda. Enfim, essa regatinha cai super bem. Temos uma outra arara aqui, tá vendo a numeração, ó, 46, 48, 54, 58, de 13 a 15 reais, que são essas bermudas. Uma bermudinha super prática, florida, essa estampa florida na parte de baixo. Em cima, eu sugiro que vocês usem uma parte mais lisa. Ficaria bom até com uma regatinha, tá vendo? Você pega uma regatinha que tenha a mesma tonalidade, né, da bermudinha. Olha só que bacana. Tem um bolsinho, faca. Tá vendo? É um crepe. Não vai agarrar na sua perna, porque ela é mais larguinha embaixo, tá vendo? E olha a quantidade de cores dela que tem. Ah, Jane, dá pra usar no carnaval? Ah, dá sim, dá pra usar no carnaval. Porque ela é toda floridinha. É bem verão, né? Joga com uma parte de cima neutra. Aí sim, se joga nos bloquinhos. Gente, a loja aqui tem um WhatsApp. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, pergunte pelo WhatsApp. Questão de entregar no ônibus, no correio. Vocês tirem todas as suas dúvidas com a loja. Olha só, aqui são outras peças. Olha a bermudinha. Ó, a parte de cima usou com uma blusa transpassada, estilo cachiquet, R$15,00. Olha que lindo que ficou esse look. Vai pra praia no carnaval, vai viajar, enfim, tá valendo. Olha, essa é uma regatinha. Tem essa saia, gente. Gente, esta saia, realmente, aquela saia must have. Tenho que ter no meu armário. Porque a tonalidade dela tá super bonita. Usou com uma blusinha de nozinho. Esses tons mais claros, dá pra gente trabalhar tranquilamente, sem passar aquele suadouro. Nesses dias quentes de verão. Olha que saia linda. Que dá também pra você fazer uma composição com qualquer outra blusa. É uma rendinha. Olha que bonita. É linho com renda. Tem essa estilo bailarina. Olha, R$27,00. Com a blusinha transpassada de manguinha. Às vezes a pessoa não gosta de mostrar muito o braço. Enfim, faz opção. Tem essa proposta. Ou tem esta outra proposta. Tem uns vestidinhos aqui também. Gente, o preço é bem legal pra você vir, abastecer sua loja. Aliás, lembrando, né? Veio na loja. Fala que viu no canal do Divano no Brás. Olha, aqui também a gente tem uma arara de R$14,50. Que são essas blusinhas mais basiquinhas. Nem essa que eu vou mostrar pra vocês. Ó. É aquilo que eu falei. Apesar de ser plus, dá pra você que usa um R$42,00, R$44,00. Olha a quantidade delas que tem aqui, ó. Essa numa outra cor. Maravilhosa essa cor. O amarelo também. São cores fortes, vivas para o verão. Gente, essas blusinhas são excelentes pra você usar com blazerzinho por cima. Usar com shortinhos. A peça básica. Mas que a gente tem que ter no nosso guarda-roupa. Tem as regatas também. Deixa eu pegar uma aqui pra vocês verem. Ó. O regatão. Dá pra usar com sutiã. Porque a regata, olha. Então dá pra usar com sutiã. E assim, o bom é que você vai encontrar várias cores. O pink, o amarelo, o laranja, o cinza. Que são tons neutros. O branco, o preto. Cores básicas. Realmente pra você usar. Não tem erro. Essas... Estilo aquelas podrinhas, né? A gente sempre vê dessas podrinhas mais justinhas. Que fica agarrando. Eu prefiro a podrinha mais larguinha. Eu acho que funciona melhor. E olha a quantidade de cores dela, gente. Muitas pessoas me pediram blusinha com manguinha bufante no tamanho grande. Olha. Essa é GG. Apesar de estar escrito GG, mas é um tamanho único plus. Tá? Realmente elas são grandes. Sai a 15 reais. Olha o lese na manga. Eu realmente vou levar uma pra mim. Porque eu gosto desse estilo de blusinha mais larguinha. Eu uso o tamanho 42. E eu tava louca atrás de uma blusinha dessa. Visco Lycra. Essa blusinha funciona muito bem. Se você colocar ela com uma calça flare. Com uma saia de cintura alta. Até com uma calça clochar. Tem ela no branco. E tem ela no off. Olha só que bonitinha. Eu prefiro o branco. E vocês? Deixem nos comentários o que vocês acharam desse vídeo de loja plus. Olha que linda essa daqui. Essa funciona muito bem também. Se você colocar uma calça caramelo. Vai ficar show. Uma calça laranja. E 50 a estampadinha. Perfeita aí também pra você usar com shortinhos. E olha a quantidade de estampas que tem. Verde, azul, preto. São bem basiquinhas mesmo. Ó. Visco Lycra. Todas essas cores aqui. Vocês vão encontrar. Marque a amiga. Pegue a sua agenda. Que é loja de oportunidade. Gente. Olha. Aquelas que eu já mostrei. Doze. As manguinhas princesas de 15. Olha. As transpassadas de 10 reais. Lembrando que são três peças para o atacado. O varejo aumenta em torno de 3 a 4 reais. As calças bailarinas. Calça bailarina de crepe com elastano. Que é igual aquela que eu mostrei no manequim. A variante de cor. Só pra vocês verem. Olha só. Não. 20 reais. Realmente. Não dá pra perder. É uma saia aí, gente. Que você pode usar. Até num evento mais importante. Essa bem bonita. Olha as cores. Tem essa no branco. No off. Esse tom de verde mint. Que é a cor do verão. No azul. E num sumbo. Né? Eu levaria ou a verde mint. Ou a branco. Perfeito. Aqui. A proposta da calça pantacour. Que ela é mais curtinha. Ó. Dá uma dobradinha. Bem estilosa, né? 23 reais. Uma calça de crepe. Fez a composição com a blusinha. De manguinha princesa. Perfeito esse look, gente. Super baratinho, né? 23 e 15. Tem um vestido também de 50 reais. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe o seu like. A sua curtida. Deixe nos comentários o que vocês acharam. Se acharam legal. Se vocês gostam. Se vocês conhecem o Shopping Tears. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.